Uma noite se passou e o governo então virou Santa madre é casino Olá, aqui quem fala eu te soui Kai e trago pra vocês o guia do Demônio Inquisitor heróico em Tomb of Sargeras Demônio Inquisitor parece ser uma luta bem bagunçada, mas quando pega o jeito é uma luta bem tranquila de ser feita A diferença do heróico para o normal é que o Atrigan e o Belak cada um tem uma skill a mais Comece atacando o Belak, quando ele começar a castar a Lufada Vil, vire para o Atrigan quando ele terminar de castar a Lufada Vil volte para o Belak Caso você não saia de perto do Belak, ele irá te dar dano e aumentará seu Torment Belak escolhe 3 players aleatórios e solta a skill Escuridão Sufocante Dentro da área da skill os players pegam 50% de movimento reduzido e ganham 10 de Torment a cada 1 segundo Essa é a skill do heróico Todas as mecânicas que os boys soltam é baseado em Torment Tem a barrinha do Torment no meio da tela Quando seu Torment está alto você tem que clicar no Extra Button e você irá entrar dentro da gaiola do Belak Dentro da gaiola você terá que atacar o Ad para cair as bolinhas para limpar o seu Torment Ao limpar o Torment apressará o Extrabuto novamente que você clica e volta para a fase onde está o Belak e o Atrigan Dentro da gaiola sempre dê preferência para Healers Entre 1 Healers cada vez dentro da gaiola para limpar o Torment Após o Lufada Vil do Belak Atrigan irá castar Serra de Ossos onde ele dá um Bladestorm E assim como o Belak ele irá te dar dano e aumentará seu Torment Então não fique perto dele Belak irá selecionar players aleatórios e irá soltar a skill Estouro Angustiado 7 lugares na sala para os players irem para ser despelados Se o player for despelado no meio da raid ele irá aumentar em 10 de Torment todas as pessoas que estavam no range da skill Sete 3 pessoas para uma rotação de corte no cast do Belak Mais 2 pessoas de backup caso alguma dessas 3 pessoas tem que entrar na gaiola do Belak A pessoa que for setada terá que cortar a skill chamada Dor da Culpa Caso não seja cortada Belak irá dar 2,6M de dano em toda a raid Já a nova skill do heróico do Atrigan se chama Penas Calcificadas A pessoa que for setada para Penas Calcificadas vá para o canto para não jogar em outros players Penas Calcificadas em um ataque cônico onde o Atrigan seleciona um player random para usá-la Caso peguem outros players eles receberão 2,9M de dano e tomarão Knockback Já na mecânica de tanque um tanque fica dentro da jaula segurando o Ad e outro tanque fica segurando o Atrigan Quando o tanque do Atrigan estiver com 80% de Torment ele entra para a jaula e o que estava lá dentro da jaula com o Ad sai e taunta o Atrigan Isso ocorrerá mais ou menos quando o Atrigan der o Blade Storm da skill Serra de Ossos Eu sou o Tio Suikai e essa é a Guilde Santa Madre Cassina Na descrição tem o nosso site com diversas informações sobre a gente Confira lá e dê uma força para nós Venha nos conhecer e jogar conosco E aí 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 E aí